Fala galera, beleza? Tô falando Ligatimbr e bom Hoje eu queria gravar um vídeo Tipo falando, tipo, ah Eu não vou jogar muito, velho, eu realmente não vou jogar muito Por causa que essa semana eu vou ter que fazer aula E tipo, fazendo aula Eu não vou ter tempo pra jogar, entendeu? Esse vai ser o problema Então Tipo, é só um aviso mesmo, eu não vou estar fazendo muito vídeo Eu só vou fazer aqueles vídeos tipo short Tipo, sei lá o que Eu pegando alguma coisa, mexendo numa grela Essas coisinhas pequenas Por causa que eu não vou ter muito espaço pra mim jogar E gravar vídeo Então, velho, eu espero que vocês entendam Que eu não vou poder jogar muito Só tô fazendo isso aqui como se fosse um aviso mesmo E, bom O que eu posso falar também, velho Tipo Né, eu não vou poder ligar pra ninguém Eu vou ficar uma semana inteira de aula E eu ainda acho que eu vou fazer uma férias Alguma coisa assim, sabe? Então eu espero que vocês entendam que, tipo, eu não vou poder jogar E só isso mesmo Falou E aí E aí E aí E aí